Olá alunos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Erivelto Fontana de Laarte, sou responsável pela disciplina de projetos pedagógicos integrados no curso de licenciatura de educação física. Estou aqui para apresentar a nossa disciplina de projetos pedagógicos integrados para vocês. Bom, a disciplina é uma disciplina bem diferente do que vocês viram até agora. Ela foi idealizada buscando exatamente o primeiro movimento de aproximação dos alunos com a sua realidade profissional, que é o trabalho educacional. E com isso ela ganha um peso muito grande, porque ela sustenta os conteúdos que foram passados para vocês aí nas diversas disciplinas que vocês tiveram até aqui, com uma parte mais prática de contato com a realidade que vocês verão na sua profissão. Então, o que acontece? Ela é uma disciplina que 80% dela, em termos de prática, o exercício da docência é realizado no âmbito das instituições educacionais. Então, o que acontece? A disciplina visa essa aproximação, visa esse contato de vocês, alunos, com as instituições. Então, basicamente, é organizar eventos educacionais, de gestão educacional, que possam propiciar essa aproximação. Então, ela foge de uma característica mais teórica. Ela tem uma parte que a gente vai comentar aqui, mas ela tem uma predominância profissional, num momento de interação com a comunidade escolar, que é o grande intuito da formação de docentes nos dias de hoje. Então, para que isso se realize, eu fiz uma divisão aqui da disciplina em quatro unidades. A primeira unidade vai ser um aporte mais teórico, leituras aí direcionadas principalmente ao aspecto do que que é a tal da prática como componente curricular, a PCC, dentro das diretrizes curriculares, dos cursos de formação de professores, do que o Ministério da Educação, através do Conselho Nacional de Educação, emana, a solicitação de 400 horas de prática como componente curricular, o que que é essa aproximação, a diferenciação dela para estágio, que não é a mesma coisa, ela é uma aproximação dos futuros licenciados com relação ao seu campo de trabalho. Então, isso a gente vai discutir na primeira unidade, até com textos mais específicos da área da educação física, com a prática como componente curricular e textos mais gerais sobre prática como componente curricular, já que ela é uma questão discutida dentro de todas as licenciaturas. Na segunda unidade, a gente vai trabalhar aí mais especificamente, visualizando o que vocês vão fazer em campo, a intervenção em campo, que é o aspecto mais prático da disciplina. Vocês vão ter também um aspecto mais teórico, de discussão, de como planejar um determinado evento escolar, a partir do controle, da administração disso e, no campo teórico, ainda entender essa relação com a prática como componente curricular. A terceira unidade é uma unidade de maior interação entre nós. Por quê? Porque depende muito do que vocês trazem da parte teórica das duas primeiras unidades e vão projetar para a quarta unidade, que é a nossa intervenção, o nosso campo lá, especificamente, num determinado dia de visita ao polo. Então, o terceiro momento se caracteriza por uma interação enorme entre nós, através dos wicks, através dos fóruns de discussão, através, principalmente, do e-book, de algumas atividades que eu vou solicitar ali para vocês, que vão permear toda a preparação do evento. Tem uma preparação que vai do aspecto logístico, estrutural, de autorizações legais. Então, tudo isso nós temos a terceira unidade para discutir. Então, é uma unidade importantíssima para dar certo no que vai acontecer lá na quarta unidade. A quarta unidade é a interação direta com os alunos em idade escolar, com a comunidade, com a infraestrutura que vocês passaram lá na terceira unidade de uma maneira prática. Então, a quarta unidade é o polo, é a visita no polo do professor, juntamente com toda a preparação que vocês fizeram na terceira unidade, aquilo que vocês trouxeram de discussão de matriz teórica da primeira e da segunda unidade, a gente coloca em prática na quarta unidade. Então, é como vocês vão organizar esse determinado evento, é como vocês vão colocar em prática aquilo que é importante na formação de um licenciado, que é essa interação com o discente, com as pessoas que vocês depois vão exercitar a docência. Então, é o aluno do curso de educação física ser muito mais protagonista do que necessariamente receber informações. Ali, talvez, seja dentro do curso o primeiro momento que vocês vão exatamente estar de frente com o público que vocês vão atuar de uma maneira profissional. Então, é onde ainda a gente pode dar vazão a várias dúvidas, aos conflitos, às angústias que estão na formação de um profissional ali da área da educação, é nesse momento. Então, tem muita tranquilidade na hora do planejamento para que tudo ocorra bem na quarta etapa, nessa quarta unidade, que é o nosso trabalho em loco lá, de um determinado evento. Esse evento eu vou explicar melhor aí na próxima videoaula, mas, é acima de tudo, ter o compromisso, principalmente social, com o público que precisa dessa interação com a própria Universidade. Então, é muito importante na formação hoje, nós temos essa total sintonia com as pessoas, com as crianças, com os adolescentes, com os professores da rede de ensino, com os profissionais que nós vamos atuar na área da educação. Então, a disciplina, como falei, finalizando, ela foge um pouco do aspecto tradicional. Ela é um grande exercício de aproximação da formação com a futura intervenção profissional. Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau.